E fala galerinha do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? Galerinha, eu tô aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, eu tô trazendo aqui mais um vídeo de El Statue of Defense Vocês pediram muito aí nos últimos dias, e eu vou estar trazendo todos os dias mais um vídeo de El Statue of Defense Então eu estou de volta aqui no canal de... é... porque eu tava trazendo Anime Leste, El Statue of Defense Não está trazendo como ultimamente eu trazia, mas hoje eu vou estar dando dicas super importantes Novos códigos ativos pra vocês, códigos funcionando perfeitamente Então já vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, gente Todo dia vai ter vídeo de El Statue of Defense agora, todo dia, ou de manhã ou 11 horas Então fiquem ligados porque o canal vai voltar com El Statue of Defense, beleza? Então a melhor dica é o seguinte, hoje eu vou estar falando como você evoluir seu Star Pass com o GS Auto Click Gente, o GS Auto Click é um... pra quem? Pra PC, quem quer pra celular com uma hashtag aí, quero, beleza? Beleza? É... você usa... é um... é tipo um negocinho... um programinha que você usa... tipo não é programa É um negocinho bem leve pra você usar no seu computador, sem macro, sem nada Você só vai... é... colocar... vão... vão só gravar seus movimentos, né? Pra você usar só com a Ivankov, no mundo 1, no mundo 2, no modo Infinity Mode, extremo E aí ele vai fazer... então o vídeo, explicando tudo direitinho, vai tá aí fixado nos comentários, beleza? O vídeo pra vocês chegar no Star Pass 100, rápido, gente Porque ele pode a qualquer momento zerar aqui, ele pode a qualquer momento dar em Dead, no caso encerrar E você não pode pegar... é... gente, o Eren nem a Irmin São uns personagens muito meta Aí pra Story Mode, pra Infinity Mode E pra vários tipos de maneiras Eu tô com um personagem aqui, gente Que eu tinha... que eu não tinha feito... feito muito Story Mode Daqui a pouquinho os códigos, beleza? É... eu não tinha feito muito Story Mode Beleza? Então eu preciso só aqui Olha que personagem é esse, gente Vocês sabem, só preciso aqui do Diplay O Diplay tem que aparecer... é... o Diplay tem que... por quê? Esse personagem, o Gilgamesh, eu preciso do Diplay Porque eu preciso fazer Story Mode E aí eu não tenho o mundo do Story Mode Nossa senhora, esse personagem... a DMN eu já tenho Deixa eu ver aqui no G Eita, não aparece, galerinha Olha, a nova característica é em 0 minutos Então eu não tenho Então, o que é que eu preciso? Eu espero aparecer, mas é muito complicado aparecer Pra me fazer o Gilgamesh 6 estrelas Eu tenho ele 6 estrelas, é muito bom Esse deck aqui eu uso pra todos os tipos de modos Mas eu vou mudando, claro É... porque eu faço o quê? Eu faço o evento Faço o evento de... de todo tipo de evento Eu faço aqui E aí, gente, é o seguinte Pra evoluir aqui é muito fácil Claro, fazendo as missões diárias, né? Do Star Pass Também fazendo muito Story Mode Muita Raid Muita... muito... é... é... Muito Story Mode Raid É... Goutlet É... Infinite Mode E aí vai sucessivamente Pronto Vamos clicar agora Sumo Vamos clicar aqui Pronto Não apareceu, gente Tá vendo? Não apareceu de novo o Diplay Então vamos lá Vamos colocar os códigos funcionando perfeitamente E... galera Olha o tanto de personagens 7 estrelas que eu já tenho, gente Vamos clicar em... de novo Aqui... peraí... aqui... aqui... ok Vamos clicar em Envolve Eu só preciso agora Olha o tanto de personagens 7 estrelas, galerinha Ó... olha o tanto, ó Eu tenho o Goku Super Extentivo Tenho o... é... O Pulse É... o Lance que ele coloca aqui Meu Deus O Luffy também Tenho também O Yamamoto É... tenho também aqui É... o Gojo E aí vai sucessivamente Eu posso mudar meu deck radicalmente Na hora que eu quiser mudar eu mudo Posso estar ajudando vocês? Posso É só comentar também Interage aí nos comentários, beleza? Ó... pra usar os códigos, clica em CETICS E vamos colocar os códigos ativos Os códigos funcionam perfeitamente Pra você ganhar muito tardante E conseguir... tipo... é... o... é... os personagens Que eu posso dizer O Tanjiro O... Cooler A Ivankove A Idol O Spindel Ego Barba Negra Katakuri E aí vai sucessivamente, beleza? Coloca o código aí, ó Coloca esse código aqui Vídeo COD 1, 2 1 3 5 Vídeo COD 1, 2 1, 3 5 Vai ganhar 5 mil gemas Vai ganhar Muito Stardust Por que eu falo muito Stardust? Porque no caso é São 100 100 Stardust E 2.400 gemas Eu pensei que era 5 mil Mas não é É 2.400 Então Vídeo COD 1, 2 1, 3 5 Coloca um código aí Enua Elixir 2024 Enua Elixir 2024 Vai ganhar 400 Stardust E 5 mil gemas É isso aí, gente Quer dizer 7.400 gemas 7.400 gemas É muitas gemas Não, é só você usar Que vocês vão ganhar Mas Pede requerimento Leve 60 E também 10 minutos aí no jogo Colocando esses dois códigos Você vai ganhar praticamente 10 mil Gemas E também Muitos Stardust Que dá pra vocês Tentar pegar Este personagem Aqui do Especial Sumo Eu sempre Digo pra vocês Que eu sempre uso Uma maneira certa De estar Conseguindo Só que agora Eu só tô conseguindo Pegar o personagem Que eu já tenho Que é o É um personagem Que sempre aparece aqui Não é Claro Não é o Gegão Meixe Que eu já peguei uma vez Não é É um personagem Que aqui tem que ficar vermelho Tá vendo Tem que ficar Essa coisa aqui Tem que estar Meia vermelha Essa miragem aí Quando essa miragem Vira vermelha Você pode pegar Olha esse órgãos Que eu consigo pegar Esse órgãos Bezek É um personagem Que se diga de passagem Eu consigo pegar Toda hora Mas É Lembrando Eu tava com 2 mil Stardust Porque eu fiz Eu fiz simplesmente Eu fiz Prestige Eu dei prestige No primeiro mundo E aí só dá uma vez Prestige Então você tem que Estar simplesmente Conseguindo muito Stardust Como No modo Tower Mode Ou no modo É Fazendo missões diárias Ou Simplesmente Ao Gate Ou simplesmente Vocês Tem outro tipo De fazer Ou Deixar no AFK Vamos só tentar Essa última vez Beleza É muito difícil Eu já consegui Sim Já Mas eu quero pegar O outro 6 estrelas Aí 5 estrelas Para 6 estrelas Quer ver Meu Deus Meu Deus Vamos colocar os outros Códigos rapidão 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 Porque senão O vídeo fica Muito chato E aí vamos lá Marcos do Moon All Pride Esses personagens Eu vou botar tudo Para evoluir Vai já já Olha aqui Personagem de Ryugo Olha que personagem Complicado gente É isso aqui Tá vendo Não Eu tô clicando No modo errado Tá certo Ah então Teve uma mini update Porque colocou esse personagem Então é isso aqui É o Shai Avange Shai Avange É só 5 estrelas Não Não era assim não Gente O Bulgaro Pera aí Deixa eu ver É isso mesmo O Shai Shai Avange Deixa eu ver Não Bloodshai Tem nada a ver Esse né Mas é quase Shai Avange É Não tô entendendo Mas é o seguinte gente Vamos colocar os outros Códigos ativos Eu não tô entendendo Basicamente nada Agora Porque não era assim Ele teve uma mini update E eu não percebi Então Enuelis 2024 Mais um código Mais um código Pra vocês Tô na met Start Tô na met Start Mais um código Top pra vocês Esse código Vai te dar 150 Stardust Mais 5 mil Gemas Sim O outro 7300 O outro 2400 gemas Então muitas gemas Aí pra vocês Tá vendo gente A missão diária Recarregado Até o live 325 Encerra 3 missões Que no caso É 3 missões Que eu falo É fazer 3 story mode Default Wave Infinite mode Ganha 20 Stardust É difícil Não O Stardust Mas também Não é impossível É difícil Mas também Não é impossível Então vocês podem Fazer o modo Tower mode Que é na flor Que você pode Conseguir Personagens 7 estrelas 6 estrelas Eu tô com o level 307 Porque eu fiz Muito Mais muito Tower mode Então eu não Eu não tava Entendendo aqui Gente No especial Sum Eu não Entendi Por que Não era Esse personagem Com certeza Era Comentário Comentário Se vocês Sabem Se vocês Têm Certeza Por que Está acontecendo Isso Eita Eu não fiz O meu método De pular Para outro Mundo Porque aí Eu pulando Para outro Mundo Isso Certamente Aparecer A miragem Vermelha Para mim Conseguir Pegar Este personagem Aqui Vamos lá Marcos Vamos lá Marcos Pronto Vamos gastar Mais 150 Porque no caso Necessariamente Você só precisa De De 50 Ou 450 Califa Consegui a califa De novo Tanto personagem Aqui Gente A galera Me pergunta Como consegue O gigão Mace 5 estrelas Ou 6 estrelas Basicamente É fácil Gente Eu acho Que aparece Na loja Eu acho Não Tenho certeza Que aparece Na loja Aí Esses personagens Já tenho Já tenho Esse personagem Aqui Do futuro Só ficou Dois Teve um Mini Update Mesmo Gente Não tem como Você pegar O cooler Mais Não tem como Então vou falar Mais sobre Essa mini Update Aí Beleza É porque Como eu falei Eu estava focando Em outros jogos E aí Complicado Por isso Que está Difícil Galerinha Mas está Bom O jogo Eu tenho Que fazer Logo Tem uma Mini Update Que não Aparece O Plim Demais Então Tem que Fazer As missões Do Story Mode Esse É o Estado De frente Está Com brincadeira Comigo Última Tentativa Pronto Está Com brincadeira Comigo Porque No caso Tem que Fazer As missões De Story Mode E É Muito Grande Gente Story Mode Do Segundo Mundo É Muito Demorado Mas Não É Possível Também Como eu Digo Então É Isso Gente Vamos Tentar Aqui Mais Uma Vez Essa Aqui É Grátis Quando Ele Não Quer Dar O Personage Tem que Fazer O Bulk Que Usa É Pula De Seven Seven Gente Gaste 150 Mais Giro Grátis Eu Vou E Pulo Mundo 1 Chega O Gaste 150 E Giro Grátis E Vou E Pulo Mundo 2 E Aí Vou E Volto E Até Conseguir 450 Você Consegue Com Victoria largo To 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 E aí